Malta, mais um dia, mais um weekly vlog. Hoje estamos a começar o nosso weekly vlog no trânsito. Como eu vos disse, no último vlog nós vamos passar este fim de semana de Páscoa a Algarve com os amigos. Portanto, hoje é quarta-feira, é o final do dia, tivemos a trabalhar durante o dia, depois foi fazer as malas e sair, mas como acontece, tipo, saímos um bocadinho mais tarde, portanto, estamos a apanhar o trânsito todo e vamos jantar pelo caminho e depois vamos chegar lá super tarde, porque amanhã ainda trabalhamos, depois só sexta-feira é que já não, mas é isso. We'll see. O Gustavo não está a adorar o trânsito. Ele está-se a doçar. Não estou nada. Mas pronto, eu já vos dou um update quando nós pararmos para jantar. Falta. Nós ontem chegámos super tarde, apanhámos imenso trânsito e ainda parámos para jantar no caminho, mas hoje é dia de trabalho, como eu disse, portanto, nós levantámos-nos bastante cedo e eu já tomei o pequeno almoço, o Gustavo também, já estamos os dois a trabalhar. E é isso, malta. Hoje o dia vai ser bastante chill, mas vai ser giro. Nós não temos, assim, grandes plantos. O plano era mais, tipo, descansar, passear um bocadinho. Portanto, é isso que nós vamos estar a fazer. Mas agora vou voltar aqui ao meu PC. Malta, então, hoje já é quarta-feira e o último clipe que vocês viram de nós, eu acho que foi quando estávamos a ir para o Rarve. Basicamente, o que é que aconteceu? Portanto, quando estamos com amigos que não estão habituados, tipo, a filmar, obviamente, eu não me sentia à vontade em estar a filmar, número um. Estávamos todos lá para descansar e para, efetivamente, ir passar um fim de semana relaxado. Eu não queria estar sempre a filmar. E depois também, porque, número dois, não fizemos nada de especial, malta. Nós, basicamente, na quinta-feira ainda trabalhámos, eu e o Gustavo. E depois, na sexta e no sábado, que foram os únicos dois dias que nós tivemos lá o dia inteiro, nós aproveitámos para também descansar muito por casa e fomos só almoçar fora. Portanto, acabou-se por não se fazer assim nada de especial. Mas foi giro e foi exatamente isso que nós queríamos todos ir lá fazer. Era realmente descansar. Portanto, cumprimos o nosso objetivo e soube muito, muito bem estar, assim, com amigos um fim de semana. Foi muito, muito giro. Apesar de ser, pronto, um fim de semana tranquilo, relaxado, também mais calmo. Mas acho que era também a intenção de todos. Portanto, foi muito giro. Daí, hoje já ser quarta-feira e é a primeira vez que eu estou a pegar na câmera, porque nós, entretanto, pronto, nós chegámos no domingo. Na segunda-feira eu não trabalhei. E ontem tivemos, basicamente, fomos fazer desporto e tivemos o dia todo ao computador. Portanto, ainda não tive oportunidade de pegar na câmera. Mas hoje estou-me a arranjar porque eu vou filmar um vídeo aqui para o canal. E é daqueles vídeos, tipo, sentados, que eu já não faço há muito, muito tempo. Mas, I'm very excited. E eu acho que vocês vão gostar do tema do vídeo. Portanto, eu não sei qual é que vai ser primeiro, se vai ser este vlog, se vai ser o vídeo. Eu acho que vai ser o vídeo. Portanto, se vocês ainda não o viram, eu vou deixar o linkado aqui em cima, como também na caixa de descrição, para vocês poderem ver. Mas eu acho que vocês vão gostar. Porque, para quem não sabe, eu estou noiva. E eu acho que mencionei isso também no vídeo passado. Portanto, se estiverem atentos ao meu Instagram e aqui ao conteúdo que eu tenho lançado aqui no canal, vocês iriam saber. Portanto, o vídeo vai ser relacionado com esse tema. O que eu acho que é muito giro. Eu, há anos, que sigo várias criadoras que têm feito vídeos deste tema, tipo, sobre casamentos. E, now it's my turn. Portanto, eu tenho muitas ideias. O que mais? Esta semana é uma semana bastante tranquila. Para mim, é uma semana só com 4 dias. Portanto, eu estou a adorar. Mas, não há, não temos assim grandes, grandes planos. E o nosso fim de semana também será tranquilo. O que sabe bem. Depois de, pronto, depois de passar o fim de semana fora, até sabe bem ter uma semana mais relaxada. Como eu mencionei também no vídeo passado, nós, este ano, vamos fazer várias viagens. Vocês estão um bocadinho tortos. Acho que, espera que não. Pronto. Acho que assim estão melhores. Nós, este ano, vamos fazer várias viagens. E, obviamente, ainda não vou partilhar convosco o destino dessas viagens. Mas, ontem também marcámos os voos para uma dessas viagens. Portanto, very exciting. E hoje temos também uma reunião para um dos fornecedores, para o nosso casamento. Portanto, vai ser muito, muito giro. Não vou partilhar convosco o que é, mas depois vocês vão ver tudo para o ano. Excited. Agora vou acabar de me arranjar e fazer o setup todo para o vídeo. Que eu, malta, já estou super desabituada. Mas, pronto, vai correr bem. Malta, já filmei, então, o vídeo aqui para o canal. E vai ser muito, muito giro. Vai, basicamente, ser uma tag. Já vai estar no canal quando este vídeo sair. Porque, sim, nós não temos ainda, assim, muito conteúdo para este vlog, não é verdade? Portanto, vocês já vão poder ver o vídeo quando este vlog sair. Agora eu vou ter uma reunião. Portanto, até acabei o tempo. Mas vou fazer isso rapidamente e depois vamos, então, almoçar. Malta, estou a fazer o almoço. Já tive a minha reunião. E eu vou-vos mostrar o que é que eu estava a tentar fazer. Portanto, eu vou fazer uma massa integral. Mas temos um restinho do outro dia. E vou fazer com uns brocolinis salteados. Vou cozê-los e depois vou salteá-los. E com uns douradinhos. Portanto, nada, assim, de muito especial. Mas eu vi uma dica no TikTok, acho eu. Quando se tem as brocolinis, que são assim, não é? Para não se deitar fora o resto quando cortamos. Portanto, o que eu acabei por fazer agora é... Eu cortei as partes que eu não queria dos brócolos. Que era depois, então, para saltear com a massa. Mas o resto, então, em vez de deitar fora, que é o que acho que eu e a maioria das pessoas costumamos fazer. Pode-se aproveitar, quer seja, para fazer um caldo de legumes. Quer seja, para pôr na sopa, para fazer arroz, tipo de brocolini. Pode-se pôr na massa, pode-se fazer N coisas com isto. E isso, supostamente, é a parte mais saudável do brócololo. Portanto, vou experimentar. Eu ainda não decidi bem o que é que eu quero fazer com estes bocadinhos do brócololo. Mas eu acho que vai ser bom. Portanto, é isso que eu estou agora a fazer. Vamos então pôr a mesa. Porque são quase para este almoço. E a minha reunião, por acaso, terminou. Mesmo a tempo. De eu fazer o almoço e essas coisas todas. E também, malta, digam que eu não sou a única que fica com imensos chocolates da Páscoa. Que nós comemos, mas demoramos muito tempo a comer. Ou, na realidade, nós às vezes acabamos por nem comer. O que ainda é o mais triste. Mas é que são tantos que, pá, são muitos. E uma pessoa não pode, não pode exagerar, não é a verdade? Malta, esta é a massa do continente. Que nós temos adorado. É fusilli. Só que é de trigo integral. E é de tal, mas são boas. Vocês não vão aprender. A única coisa é que, ao contrário das outras massas, esta não tem toda aquela abertura fácil. E acaba por ser um bocadinho chá. Uma alternada de especial, mas o almoço ficou assim. Nós estamos a tentar, tipo, não comer tanta massa e arroz. Portanto, quando comemos massa, principalmente, é o almoço. Porque, pronto, depois ainda temos o resto do dia. Mas eu agora vou almoçar. Depois eu da parte da tarde tenho algumas coisas para fazer também. O Gustavo ainda está em reunião. Portanto, vou já começar. E depois já vem ver. Mas eu acho que eu, pelo menos, isto tem um bom aspecto. Acho que isto até ficou bem engraçado. Se bem que eu acho que tinha ficado de cá mais giro com o melhor aspecto. Com mais gestais. No entanto, eu não tinha. Mas não é o aspecto que conta. Não é verdade, malta? O que conta aqui é o sabor. Isto parece-me estar ótimo. Portanto, vou almoçar agora num instantinho. Para depois, então, continuar aqui com o meu dia. Malta, o Gustavo está a duvidar da minha massa. Ele não tem certeza se está bom. Mas eu estou-te a dizer que eu já almocei. E está ótimo. Achou normal? Vamos ver. Olha, tem ótimo aspecto. Tem, tem. E sabe ainda melhor. Não, tu não sabes. Ainda não provais. Conta às pessoas o que é que achaste da minha massa. Conta. Estava boa. Estava boa? Sim, estava boa. Não, para encher o bandulho. Estava bom. Estou a brincar. Não, estava gostoso. Não, estou não gostoso. Não, estava ótimo. Eu disse, não era? Mas os bocadinhos de brócolos podiam estar mais pequenos. Ok. Eu disse, não. Uma massa daquelas até nem precisavas, se calhar, fazer depois os douradinhos. Podias juntar-te com outras coisinhas. Pois. Está bem, mas eu não estou a pedir sugestões de comida. Sim. Eu sei que ele também ficava bom com carne picada. Por exemplo, a casa do Tabush. Ah, sim. Ele ficava bom. Mas... Mas é um bom acompanhamento. Massa com... Certo. Eu tinha dito que não era na área especial. Só estava a perguntar se gostava. Está bom, sim. Pronto, está bom. Ok. We'll take it. Não faças outra vez. Está bom. Não faças, sim, num futuro muito próximo. Mas hoje estava bom. Malta, vocês não conhecem a personalidade dela, mas ele está a gozar. Mas pronto. É isso. Agora sim. Agora vou continuar ali no escritório. Malta, eu vou para ali. Vou continuar a trabalhar. Isto é a beleza de trabalhar em casa. Temos as horas de almoço conjuntas. Mas nem sempre é assim. Às vezes, como hoje, por exemplo, eu almoço primeiro e depois o Gustavo vai lá ter. Ou se eu tiver alguma reunião, também acontece ser o contrário. Vou só espreitar essa roupa. Ainda está no mesmo sítio. Está. Às vezes ficou o vento. Ela acaba por... O estendal acaba por mexer ali um bocadinho. Agora, eu vou editar o vídeo que filmei para vocês há bocadinho. Para ver se eu lanço ainda esta semana. Eu acho que sim. Amanhã, assim, já o lanço. Vou então começar agora a edição. Nós temos, como eu disse, uma reunião. Então, depois, no final do dia, Marito. Malta, já estamos aqui preparados para ter a nossa reunião. Por causa do casório, né? Eu gostava que eu botaram o mau jeito. Nossa, o pescoço. Pronto. Marito. Nós não podemos dizer o que é. Para o que é. É para o casamento, mas o que é. Para o que é. Sério. Sério. Cheguei agora. Agora eu tenho uma consulta no dentista e depois vou fazer compras no supermercado. E pensei então que seria giro partilhar isso convosco, visto que houve alguns pedidos no meu último vídeo. Portanto, bora lá. Já estou quase. Não estou atrasada, mas falta muito, muito pouco. Malta, começamos agora as compras. Portanto, eu estou aqui nas massas e eu gosto de comprar estas massas integrais da marca Continente. Elas são muito boas. Estas eu ainda não provei, mas vou levar. E adoro o arroz vaporizado deles. E depois tenho aqui também as nossas águas. Para já é onde eu estou. E também estou a pensar levar um bulgur ou assim. Porque eu gosto muito e o Gustavo também. Portanto, vou ver se tem conto. Se não, não é de para já. Mas eu hoje também tenho assim tempo limitado. Portanto, não tenho assim imenso tempo para estar à procura das coisas. Se vocês também notarem alguma diferença de qualidade. É então porque... Eu estou filmando e pelo fone. Nós também gostamos muito de usar estes pequezinhos. E também gosto muito destes para pôr com a massa. Vou também levar umas destas. Porque às vezes nós gostamos de comer tacos. Isto é bom. E também pus aqui uma maionese. Esta maia malta também é muito, muito boa. Esta maia é vegan. Depois, uma coisa que eu também gosto imenso de ter lá. São estes pequezinhos de cogumelos. Dá sempre imenso jeito quando não temos cogumelos frescos e assim. E vamos mostrar. Nós adoramos também este grão da Compal. O grão deles, por acaso, há muita coisa que eu gosto da marca Continente. No entanto, o grão nós preferimos o da Compal. Eu acabo sempre por comprar os peques mais pequenos. Depois, o Gustavo gosta muito de comer cereais. E a Leja-se também como. E nós adoramos este leite. A Leja da Alpro. É ótimo, não está? Este é super. O Gustavo também gosta de pôr. E dá sempre jeito para ter quando se bebe café ou chá ou assim. Outra vez, nós provámos estas barras da Prodys. E nós temos custado imenso para levar quando vamos treinar. Portanto, vou levar assim umas quatro. E também já ouvi dizer que estes waffles são muito bons. Não sei o que é que vou levar mais, malta. Eu já provei também estes coisinhos. Eu, por acaso, não gostei muito. Estes coisos de proteína. Portanto, já tenho aqui salada, bananas, cogumelos e umas cenouras também. E vou experimentar isto da Prodys também. Se vocês, por acaso, já experimentaram ou não, digam-me. Para nós usarmos, tipo, antes de irmos para o treino. Acho que seria uma boa opção. E nós adoramos um broquelininho também. Hoje estou a fazer a minha reforça um bocadinho de diferente. Estou, normalmente, a guardar isto dos queijos para o fim. Mas, vou aproveitar, já que estou aqui, e vou levar dois queijinhos frescos para o Gustavo, que ele gosta de ter como snack reais. Pode-me levar três, isto é até quanto? Doze de Abril. Sim, dá para levar. Vou levar-me aqui uns três canquinhos. Estes do continente são magros. É o que ele gosta mais. Depois, ele também gosta do castelão. Portanto, vou levar. Isto é sempre bom para nós termos lá para os nossos lances. E isso também, às vezes, eu levo-lhe este queijo da Terra Nostra. Mas ele agora tem lá. Eu, pessoalmente, não gosto de queijo malta. Por isso é que eu digo que isto é para o Gustavo. Vou também levar isto. E uma coisa que raramente pode faltar lá em casa são estas massas. Elas são divinais. Especialmente esta, de frango assado. Esta é a minha manteiga, que eu adoro. Malta, eu não posso ser a única que aqui nas pastilhas, para lá quem é levar a loiça, fica aqui a fazer as contas destas promoções que eles têm. Porque, muitas das vezes, as promoções não valem em pena. O que eu acabo sempre por levar é este, o original. E posso vos dizer que funciona tão bem como as outras. Porque este, por exemplo, não compensa. É R$ 13,99. Aquele é de R$ 49,00. Mas são só R$ 53,00. Portanto, será este. Malta, eu da outra vez tinha vindo aqui para os tapetes de casa de banho deles, que eles não tinham. Portanto, vou levar um que o nosso está a precisar de ser trocado. É isso é? Malta, e por último, vou então aqui aos congelados. Estas pataniscas, malta, são ótimas, da Ribeir Alves. Vou também experimentar as encalgas de cabinha deles. Que eu não gosto, eu lhe dei, mas acho que são boas. Pão de queijo não pode faltar lá em casa também, nós adoramos. E também gosto muito, se calhar até vou levar deste pão de alho deles, que tem o tomate mexicão. Nós costumamos comprar este folhado do Lidl, que é muito, muito bom. Mas eu vou experimentar este aqui do continente, visto que estou aqui. E ele é igual, também é de frango e legumes, tal como o do Lidl. E vou experimentar também este Chicken Fried Rice, que eu gostava de andar a falar nisto já há algum tempo. Vou ver se é qualquer coisa de jeito. Vou levar para experimentar também este mix. de legumes, estilo oriental, que às vezes é bom para fazer, tipo, para servir como acompanhamento. E depois, também queria levar uns grelos, que nós adoramos, grelos. Estão aqui. São ótimos, malta. Ah, e um que nós também costumamos sempre levar, são estes legumes aqui salteados do campo, são ótimos. Ok, por último mesmo, vou levar estes finos, extra-finos, que são muito bons. Uma carne picada. E vou levar os hambúrgueres também. E agora, por último, mesmo último, vou levar este colo de carne que eles têm, que é com farinheira e azeitonas. E isto, malta, vocês, se nunca provaram, têm de provar. Eu sei que isto pode parecer muita coisa, realmente é, mas também estou a aproveitar os 10% deles. E são coisas que a gente sempre precisa, por sempre mais ajudar a levar, não é verdade? Mas é isso. Pronto, estas compras assim grandes, nós só fazemos tipo uma ou duas vezes por mês, depois agora são compras mais pequenas. Malta, já cheguei a casa, por acaso estamos com um bocadinho de pressa, ainda tenho tempo, tenho tipo meia hora, mas cheguei a casa agora das compras e estou com um bocadinho de pressa porque eu e o Gustavo vamos a Lisboa fazer o passaporte, porque vamos precisar para algumas viagens este ano, inclusive também para o ano quando formos de lua de mel. E então vamos a Lisboa ao final da tarde e eu cheguei, mesmo a tempo de arrumar as compras. Portanto, é isso que eu vou fazer num instantinho. Portanto, ainda deu para dois sacos de frios barra congelados. E eu não vos vou mostrar tudinho porque eu também já mostrei tudo no... Quando estava a fazer as compras, não se feram um calmo, portanto... Não preciso de agora estar a mostrar tudo outra vez, até porque não ia ter tempo. Isto eu vou pôr tudo no frio, porque a maioria das coisas é depois para congelar. Ai malta, eu ainda tenho três coisas para pôr no congelador. Aliás, duas lá e eu não sei se isto, não vos vou mentir, mas eu não sei se isto vai caber no congelador. Estas duas coisas. É sempre muito, muito chato porque nós temos realmente muito pouco espaço no congelador. E agora são só as empadas, que eu queria trazer muito a experimentar. Ai é, espetacular. Como tudo, nos frios não está a acreditado. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá.